TV De Lucas TV De Lucas Piuinha de que tac, novinha fica a vontade Pode ser ta gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso vai empurrar com vontade Eu sei que tu é futeco e gosta de uma satanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Viu em tiqui-tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Viu em tiqui-tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Esse é o PRD, loucas Viu em tiqui-tac novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate E eu em tic tac, nobinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tô é futeco e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade E eu em tic tac, nobinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate P.O.I, tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate